André Luiz, dá outro caldo nela Ah, meu Deus do céu Eu sou capaz de assassinar um aqui Não, debaixo da perna, vai Não, não, não Ah, tá cansada Dá um caldo na Fernanda Vai, 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 eu agora Fica aí, Fernanda Fica na frente do seu tio, se eu não conseguir Aí ela tem que sair aqui, ó, pra passar, vai Então, daí eu tenho... Não, fica mais pra cá, né André, ó Tô passando os dois? É, vou tentar Eu não tenho certo, né Brincadeiras aquáticas No Búzios Summer Park Na Praia da Ferradura, em Búzios Ah, e a hora que a pessoa estiver passando, você abre, Fernanda Janeiro de 2010 Oi? Obrigado.